Silêncio Manta malas dissolve discórdia Desbrava-me o estalo à euforia Desacorrente a gente acalma a fúria E é fuga para quem se achar rendido Silêncio para que se ouça a pancada Da primeira à última levada Silêncio para que se ouça a pancada Da primeira à última levada Juntam-se as palmas Não são só mãos e almas pelos ares São mais os golpes na pele E o eco de um tempo atrás do outro Contadinhas as vezes que o bilro bate Ou é desalma na mente Não é de escrita É de pulsação As vezes que o bilro bate Não, não bate o turma até Mesmo quando dói na pele ou fere o ouvido Mesmo que vira o ouvido fica no sentido As vezes que o bilro bate E o toque vai de mão em mão Bate mas não batas por bater Mesmo quando dói na pele ou fere o ouvido Mesmo que vira o ouvido fica no sentido As vezes que o bilro bate E o toque vai de mão em mão Vivo no corpo e cheio de sentido Quem desligou foi convertido Vivo no corpo e cheio de sentido Quem desligou foi convertido Vivo no corpo e cheio de sentido Quem desligou foi convertido As vezes que o bilro bate Ou é desalma na mente Não é de escrita É de pulsação Atenção a quem traz bordão A chamada fura depois da contagem Os pés marcam o passo E lá dão os pulsos Açoitadas no compasso As vezes que o berro bate Não, não bate por bater Mesmo quando dói na pele ou fere o ouvido Mesmo que fira o ouvido fica no sentido As vezes que o berro bate E o toque vai de mão em mão Bate, mas não bate por bater Mesmo quando dói na pele ou fere o ouvido Mesmo que fira o ouvido fica no sentido As vezes que o berro bate E o toque vai de mão em mão Vivo no corpo e cheio de sentido Quem desdenhou foi convertido Vivo no corpo e cheio de sentido Quem desdenhou foi convertido E... 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 E aí Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a criança, toca a mulher e sua herança Toca o homem, toca a mulher e sua Hela Toca o homem, toca a mulher e sua sua herança Obrigado.